Vamos sortear um inscrito aqui agora pra ganhar 70 dólares lá no CSGO.net, obviamente usando o cupom SORTE e 40% de bônus no depósito. Caralho, o Kairos e o Pesce mamaram juntos. Grudadinhos, inclusive. Rodrigo, tá aí, Rodrigo? Vamos, vamos, Rodrigo. Manda esteem, esteem, guarde aí no sussurro, por favor, meu amigo. Olha só o que o Rodrigo pediu, hein? Ele mandou AK Casey Hartnett e vem. Lembrando, caso você queira depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SORTE que você ganha 40% de bônus. E você também participa do sorteio mensal do mês de dezembro que conta com 7 facas Gamadopters mais 7 luvas verdes, valor aproximado de 45 mil reais. Pra participar, cada dólar depositado no CSGO.net, você vem aqui, preenche e já era. Cada dólar depositado é um ticket pra ganhar esse sorteio. Ou seja, 10 dólares, 10 tickets, tá? 50 dólares, 50 tickets, 70 dólares como foi agora na conta do inscrito, 70 tickets. Mano, tem a de 113, tem a de 133, tem a de 194, tem a de 262 e tem a de 350. Qual você quer, Rodrigo? Esse ele já tem faca. Ele quer AK, velho, mesmo se ele tiver faca, deixa eu ver. Ele tem faca, ele tem faca. Qual é a faca dele? Eu gosto de ver as cases raras, né? Caralho? Pegou no CSGO.net ela, Rodrigo? Foi tu que ganhou pra ele, saulão. Foi eu? Não, tu ganhou outra. E eu troquei depois. Linda demais, velho. Linda demais, tá maluco. Vamos atrás da AK pra ele. Vamos na de 133. Eu acho que é um sonho mais plausível aqui, tá ligado? Vou ativar o som. 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, e agora nós vamos jogar 15 dólares e 52 centavos. Não vê, mano. Mas eu gostei de tentar no 777, tá? Não vê, meu. É agora, clã. 25%. Tá lá. Puta que pariu. Eu sou um profeta, caralho. Eu sou um profeta, caralho. Esqueça tudo, irmão. Esqueça tudo, irmão. Sabe o que que isso é? Isso é cupom sorte, porra. Isso é cupom sorte 40% de bônus. Aqui foi doideira, hein, velho. Já chegou. Já chegou. Caralho, ela veio minimal wear. Ela veio minimal wear com 4 adesivos de chinês azul, hein? Terá que isso é um sinal de Blue Jam, clã? 1.128 reais essa cavale. 1.128. Com 4 adesivos de chinês, meu Deus. Caralho, tá linda demais. Olha. Caralho, olha esse cano. Full blue. Olha esse dourado dela. Mano, isso daqui tá muito dourado. Isso aqui tá muito azul, irmão. E olha esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui em cima. Mano, o blue aqui também, ó. São detalhes que deixam a skin cada vez melhor, velho. Porra, que AK fenomenal. Pattern do 26. Pattern 26, float 013. Ô, Rodrigo, você consegue fazer a boa pra nós? Filma a sua reação. Isso aí é uma coisa legal pra colocar nos vídeos. Tu filma a sua reação assim, tu filma assim sua cara. Ei, galera, eu sou o Rodrigo. Ganhei AK lá do depósito do Saulão. Vou mostrar aqui essa casinha em jogo. Aí tu pega o seu celular e filma ela dentro de algum mapa. Só pra gente ver como é que fica. E me manda lá no Instagram. E, mano, tem o passe dele lá, né? Será que a gente upou o passe? Inclusive, ele pagou pelo passe mais absurdo, ó. Pelo passe de 10 doll. Ele já tinha pago pelo passe de 10 doll, ó. Vamos resgatar aqui os itens dele, ó. Tem várias coisinhas aqui pra pegar, ó. Caixinha. Ah, essa daqui ainda não dá. Mas acho que vai dar daqui a pouco. Utei agora. Quais são as caixas que... Aqui, essa daqui. Nu, se vem a Desert Eagle Hipnotic. Ai, meu Deus do céu. Um contrato de 5 dólares. Ó, já virou. Ah, não dá pra gente abrir essa caixa aqui. Ó, no desconto de 70%. 67% de chance de profit. Será que essa skin é uma das que dá profit? Abre mais uma dela. Olha o gamer. O Poo ganha uma caixa. Legal. Donate, Saulão. Deixa eu ver a donate. Nossa. Tu gosta de case hard, né, gente? Toma. Ah, aí trolou, pô. Guys, deu bom demais. Depositamos aqui, ó. 130 dólares no total na conta do inscrito, tá? 70 e depois o chorinho de 60. Usando o cupom SORT. É claro que deu 40% de bônus no depósito. E saímos com uma K47 Casey Harden de Minimalware de R$1.128. Lembrando, caso você queira depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SORT que você ganha 40% de bônus. E você também participa do sorteio mensal do mês de dezembro, que conta com 7 facas Gamma Dopplers mais 7 luvas verdes, valor aproximado de R$45 mil. Para participar, cada dólar depositado no CSGO.net, você vem aqui, preenche e já era. Tamo junto, mês. Salve, rapaziada. Rodrigo aqui. Ganhei o sorteio na live do Saldo. O cupom SORT. Não tem como. Vou mostrar a KCASE Harden. KCASE Harden de top. Saiu 0.13 Minimalware. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nela aqui no jogo. Salão depositou 70 dólares lá pra gente. Conseguiu essa KCASE Harden de R$1.100 na conta do inscrito. Com sorte, esqueça tudo. É o rei do profite. Valeu, Salão. Tamo junto. Tchau.